Olá, o Expressão está começando na nossa PNP TV. Vamos começar o programa de hoje mostrando imagens que nós já mostramos aqui no programa anterior, da exposição do meu querido Flávio Sampaio. A exposição está acontecendo lá na Escola do Legislativo do Estado de Sergipe, fica ali na Praça Fausto Cardoso. Vamos conferir a exposição do meu querido Flávio Sampaio. Flávio Sampaio Olha aí, que maravilha, né? Parabéns, meu querido amigo Flávio Sampaio. Foi uma linda exposição lá na Escola do Legislativo do Estado de Sergipe. Ali na antiga Assembleia Legislativa, né? Na Praça Fausto Cardoso. Um beijo, meu querido amigo. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai conversar com o Tinho Torquato, que já está aqui com a gente, e o Sidney. Sidney, é isso, Sidney? Sidney Menino. Tinho Torquato vem falar sobre Desencontro, o espetáculo de teatro dele. E o Sidney, vamos falar um pouco sobre a editora da Secretaria do Estado de Educação? Isso mesmo. Isso mesmo? Também no programa Maria da Guia, exposição lá no Alquimia. E a cantora Ana Luíza. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. A gente volta já. Depressão.